Urgente! INSS acaba de fazer anúncio extraordinário, tá pegando todo mundo de surpresa com essa iniciativa que nós não esperávamos, é claro, eu vou compartilhar com vocês com exclusividade agora e peço por favor que vocês já compartilhem nas redes sociais pra poder ajudar outras pessoas. Exatamente, são 45 dias pra realizar essa atualização, as pessoas que moram em cidades com até 50 mil habitantes e 90 dias pra quem mora em cidades maiores. Eu vou explicar, os beneficiários do INSS serão notificados, se não fizerem essas atualizações cadastrais em até 30 dias após o recebimento desse aviso, terão os cartões bloqueados. Então é de urgência que você já siga essas orientações, nós vamos entender o porquê disso. Acontece que o custo de cerca de 1% de tudo que é produzido no país, ou seja, 1% da soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um dado período, está sendo gasto com apenas um benefício do INSS. Segundo o chefe da Casa Civil Rui Costa, em média o INSS recebe 170 mil novos pedidos por mês do benefício de quem não paga o INSS e o ritmo maior do que o esperado nos gastos. O governo não informou se há uma data específica para os avisos do INSS começarem a ser enviados para os beneficiários. Então as regras foram publicadas no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, dia 26 de julho de 2024, assinados pelo ministro Wellington Dias, Desenvolvimento Social, e Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Vou pedir para você já deixar aqui as suas dúvidas, deixar aqui o seu comentário e compartilhar. Você que chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança aqui no canal. compartilha essa informação. Então já saiu no Diário Oficial da União, ao pente fino no BPC, o governo publicou regras mais rígidas para a concessão de benefícios. Nós sabemos que é uma questão de gastos, principalmente em relação ao governo que está sendo pressionado por pente fino e discute as medidas que podem ampliar o benefício de prestação continuada, o BPC-LUAS. O BPC teve um aumento de R$ 6,4 bilhões, com o custo total passando de R$ 111,5 bilhões. Com o pente fino, a área econômica do governo espera identificar possíveis fraudes e irregularidades nesse cadastro. Então a esperança é economizar alguns bilhões de reais com a revisão, o que ajudaria a cumprir as metas e também redução de despesas para cumprir normas do conjunto de leis fiscais do governo. Concessão e fiscalização mais rígida a partir de agora. Então além dos prazos para o pente fino, o governo também publicou no Diário Oficial da União regras mais rígidas para a concessão de benefícios e monitoramento do BPC. Essas regras, portanto essas mudanças, já vou trazer para vocês. Então vamos lá. Você que chegou aqui no vídeo, está tentando entender essa situação, o governo anunciou a revisão cadastral e aperto nas regras do BPC após a disparada de gastos. Então após a disparada de gastos, o governo anunciou uma revisão cadastral e apertou as regras para o pagamento do amparo social do INSS, o BPC-LUAS, concedido a idosos e pessoas com deficiência. Então o INSS terá que fazer um pente fino mensal para verificar o critério de renda e acesso ao benefício assistencial. Os beneficiários do BPC-LUAS que estiverem inscritos no Cadastro Único do Governo Federal ou Cade Único para programas sociais do governo ou com registro desatualizado por mais de 48 meses, ou seja, dois anos, terão que regularizar a situação. O governo também exige o registro biométrico a partir de 1º de setembro de 2024. Duas portarias que fecham brechas para a concessão de benefícios foram publicadas, portanto, no Diário Oficial da União dessa sexta, 26 de sete de 2024. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, poderá usar as biometrias já existentes na Carteira de Identidade Nacional e no título eleitoral e, é claro, na Carteira Nacional de Habilitação. As medidas fazem parte de uma revisão de gastos obrigatórios do governo anunciado atualmente depois do aumento de percepção do risco fiscal nas contas públicas que levou a uma escalada na cotação do dólar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu um corte de R$ 25,9 bilhões nas despesas obrigatórias com uma revisão pente fino. A expectativa é que a economia de R$ 6,5 bilhões com medidas em 2025. A ação de revisão cadastral foi antecipada pela imprensa, isso em maio deste ano. Quem acompanha o canal, nós já havíamos trazido essa informação em maio de 2024, que foi dada pelo ministro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Ministério de Planejamento e Orçamento, Sérgio Felipo, em uma entrevista. Naquela época, uma ala do governo resistia a esse aperto no amparo social do INSS conhecido como LOAS, o BPC. O presidente da república deu aval para fechar as brechas no BPC em reunião no início do mês de julho. Então, a partir da efetiva notificação bancária, então quando você for receber o benefício no banco e for avisado, ou pelos canais de atendimento do INSS, beneficiários do programa vão ter 45 dias para regularizarem a situação se morarem em municípios de pequeno porte. 90 dias, o dobro do tempo, para municípios de médio e grande porte ou metrópole, com uma população acima de 50 mil habitantes. O governo vai bloquear o BPC LOAS, dos beneficiários chamados que não fizerem a revisão cadastral. Pelas novas regras, a falta da ciência inequívoca da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício será bloqueado por 30 dias após o envio da notificação. O que esse canal vem trazendo aqui há um bom tempo? Atualize as suas informações no INSS, para que o INSS possa encontrar você. Então, o beneficiário poderá realizar a inclusão ou atualização no Cade Único até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo do pagamento do BPC. O governo federal vai disponibilizar a relação dos beneficiários aos municípios para a realização de ações prévias. A ideia é mobilizar os beneficiários sobre a necessidade de inscrição e atualização no Cade Único e desenvolver ações para priorizar o atendimento quando for necessário. Caso o beneficiário não realize a inclusão ou atualização cadastral, a suspensão terá efeitos a partir dos pagamentos do mês subsequente ao final dos prazos estabelecidos. Então, se a pessoa não atualizar lá no Cade Único, no próximo mês já fica sem pagamento. O beneficiário poderá solicitar ao INSS a reativação do seu pagamento, caso tenha realizado a inscrição ou atualização no Cadastro Único, até o fim do prazo da suspensão. Se houver a reativação do benefício, se a pessoa voltar a receber o benefício, o governo pagará todos os valores devidos durante um período em que o crédito foi suspenso. Então, o crédito suspenso, você ativou, foi lá, avisou em INSS que houve a atualização, você volta a receber o pagamento. Os pedidos de BPC Loas que passarem por alteração cadastral com algum indício de inconsistência durante o processo de avaliação, deverão ser submetidos à averiguação própria para verificação de novas informações prestadas. Então, vamos lá. Se tiver qualquer coisinha errada, que não esteja batendo as informações, vou dar um exemplo simples. Alguém mudou da sua casa. Alguém nasceu na sua casa. Alguém morreu. Alguém passou a receber um benefício. Alguém perdeu o emprego. Ou seja, você não atualizou essas informações nos últimos anos, você fala, ah, a cada dois anos mesmo, isso pode ser considerado como você escondeu alguma coisa. Se eles acharem que é uma inconsistência, você vai ser chamado. O cruzamento de informações será realizado todos os meses pelo INSS para verificação de manutenção do crédito de renda do grupo familiar e acúmulo de benefício em outra renda constante na base de dados do governo. Então, aquilo que era a cada dois anos agora é mensal. O INSS vai priorizar a revisão e apuração dos índices de irregularidades relacionados à suspensão da renda dos beneficiários do cadastro único atualizado e, quando a renda for proveniente de benefício do titular, não dispensada a revisão de apuração dos casos em que a renda for proveniente de membro do grupo familiar. Então, se alguém recebe benefício do grupo familiar, vai ter que ser ali constatada a situação. O Ministério do Desenvolvimento Social adotará o monitoramento contínuo das ações de revisão do BPC e o INSS, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social, poderão indicar grupos prioritários para a revisão da renda per capita familiar baseado nos estudos que indicam maior probabilidade de identificação de irregularidade nos benefícios. uma das portarias estabelece os procedimentos para bloqueio cautelar de benefícios. Então, se eles acharem que tem algo de errado, eles vão bloquear o benefício até que se encontrem a verdade. Então, a notificação dos beneficiários, o aviso, ocorrerá preferencialmente por meio de rede bancária. Foi receber o benefício? Não tem dinheiro para receber? É o aviso. O INSS deverá enviar mensalmente ao Ministério do Desenvolvimento Social a lista com beneficiários, com benefícios que se encontram com bloqueio cautelar. Após a verificação da renda, além do limite estabelecido por lei, será suspenso o benefício. Os benefícios que forem identificados com indícios de irregularidade ou fraudes serão apurados com a prioridade, serão colocados em primeiro lugar para o INSS. Então, vamos lá. Entre as mudanças que o governo definiu agora. Está acompanhando o vídeo? Ficou com alguma dúvida? Já corre e deixa aqui o seu comentário. Eu vou aguardar, é claro, nós vamos voltar trazendo mais detalhes. Para quem não entendeu, nós estamos recebendo essa informação agora, de última hora. Ela é urgente. Por isso que eu já estou compartilhando com vocês, para evitar que muitas pessoas percam. São milhões de beneficiários que percam os seus benefícios. Então, já comenta. E é claro, não esquece de compartilhar lá no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Vamos ajudar as pessoas. Você que ainda não é inscrito, não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Compromisso desse canal, manter vocês atualizados. Então, vamos lá. Já deixou aquele like, aquele joinha? Mudanças que o governo definiu a partir de agora, nessa publicação urgente do dia 26 de julho de 2024. Os cadastros passarão a incluir biometria do beneficiário a partir de 1º de setembro de 2024. O INSS terá que cruzar dados mensalmente para verificar se os beneficiários ainda estão dentro dos critérios de renda do programa. E interromper o pagamento de quem passou a ter renda acima do limite. O INSS deverá averiguar requerimentos de benefício de prestação continuada do BPC, conhecido aí como LOAS, que ao passarem por atualização, demonstrarem indícios de inconsistência. Então, são três itens de extrema importância que nós teremos essa modificação a partir de setembro. Só que antes de setembro, é claro, começam a avisar os beneficiários que eles têm que atualizar urgente, junto ao Cade Único, Cadastro Único do Governo Federal, as suas informações. Então, prazo aí de 45 dias para atualização. Em cidades maiores, 90 dias. Então, aguarde, você vai ser informado na hora de receber o seu benefício. Ou pelo aplicativo Meu INSS, ou se você não for encontrado, eles vão tentar mandar uma carta aí com aviso de recebimento, ou alguém pode levar essa carta para que você assine esse recebimento. Também pode ser que você receba essa informação. É claro, se você não for localizado, eles vão colocar isso no Diário Oficial da União, uma lista de pessoas que não foram localizadas. Se essa pessoa não se manifestar, o benefício simplesmente vai deixar de existir, porque ela não teve interesse de agir. Significa que era alguém que realmente estava recebendo criminosamente os pagamentos e nem se manifestou em sua defesa. Todos terão direito à defesa se forem chamados para averiguação do peito fino. Exatamente, todo mundo vai ter direito à defesa. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, já deixa aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Fiquem com Deus, um forte abraço. Quero agradecer ao pessoal que acompanha aqui os vídeos do canal, agradecer àqueles que estão compartilhando. Lembrando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos, então compartilhe esse vídeo agora para ajudar.